Hoje vou carregar, mano! Hoje é pra carrega! Ah Gerson, porque é que tu achas que a mesma roupa? Gajo, estou a gravar no mesmo dia! Estou a gravar no mesmo dia! Deixa-me em paz! GANG! GANG! Hoje é que eu vou suportar o Gerson! Hoje é mais uma! Hoje é mais uma! Oh, hoje temos que... Mentira, antes do vídeo começar... Mais uma vez obrigado pelos 700 subscritores! Rumo aos 1000! Rumo aos 1000! Estamos aí! 700 subscritores! Cheeeze! Estamos aí família! Mas já, hoje temos o que? Hoje temos já 35LKJFITV1 Ou V1! Como vocês querem dizer! M.U.B Move! Videoclip oficial! Eles estão a dizer que estão localizados no Iraque! Eu não sei onde é que fica o Iraque! Mas eu não sei onde é que fica o Iraque que eles estão a dizer! Eu não sei onde é que eles são! Estamos aqui! Vamos reagir! Eu estou... Pelo que eu estou a ver aqui no mucos! Eles não parecem ser muito mais velhos! Parece... 14, 15 anos! As niggas não estão a brincar na turga! Vocês já sabem qual é a dica família! Vamos reagir! PAU! Eita! 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 Não sei! Não sei! É Nuz! Aqui! V1! Esse é o beat, mano. Dropa, olha o dropa. Ovo dropa, por favor. Olha mais uma vez. Mais uma, mais uma, mais uma. Vocês não estão a apanhar. Olha, olha. Olha o que acontece. Olha. Oh, a voz desses niggas não está a combinar com o corpo, já. Como? Dropa, olha o que é isso. O que é que você está a passar? Eu vou tentar ler o que é que o gajo disse. Porque no vídeo não está censurado. Olha lá, olha. Um dia não tá chica da riba, acredita em a broca fadiga, de mama webs não tem que despista Muita boca fede que traz a minha vida, maminha tachona, dentro de bala, rapê posta a chuta Carola de chiu, cima está joga a bola, massa foda, tem de chips, gosta a mão da boca Na hora de fronta tudo está capota, cima na sera escorre para esses homens, eu já sabi uma conta funciona, bix na coqueta pedrada na boca, te perdi sentido, te fica na coma 4x2 ainda é exata a fala, 1 tá sem florido, palada na cara, iraqui com a menha na mapa Senha os canas pode ir bem em carro, sem jorado até vive minha vida, acredita sim que é te rabida Fui de nani que está na cadeia, fui de nani que está na cadeia É Xemira, 503, é nosso Mas olha, uma jogada, amizades vindo Olha o que eu tô dizendo, mano, olha o peixe do chão, olha o peixe do chão Mano, se tu tapazes os olhos e o gajo falar, tu vais pensar que ele tem tipo 30 anos, buei 20 e tal, tá exagerado, uns 20 e tal Olha o peixe do chão, tem tipo 15, acho eu, eu não sei Deixa eu ver Eu já ouvi falar dessa cena, eu não vou fazer com as minhas mãos, mas já vou mostrar Isso que ele tá a fazer com a mão Me explicaram, já me explicaram que é essa cena que eles fazem com as mãos Então os caras são da Amadora Para terem bife com o Telaide Pds, não sei o que quer dizer, pode ter mais firme, mas com pds, qualquer cena, mas eu acho que é pds Tão Telaide, mocha, eles são da Amadora, então, eu vou assumir, eu não sei, mas digam-me aí nos comentários Mas esse beat é muito agressivo Riba desse esporte, não tá lá, sem a granada Achando no vídeo, eu sei bem, sem chorar Assumei, tinha fim, ele tem que ir a pancária E se o banheiro, papaz, é pegado Se é muito pra ler, o filme é cabaixado Na via, eu sei bem, sem tempo, eu busco uma peste um lado É só com os bruxos Tchau, niggas, eu gosto de fala Tendo a frente, tudo bate e pala Quando dá com cena, escuta a fala Pô, mano, afanta, boca, põe em tela Chega, limpa, se grita, funciona Manda, boa p***, acaba em coma Um gato, liga, eu p***, lisona Eu gosto da fala, mas isso é cocagona Não sei se tá fala, mas isso é cocagona Se a focais banana, não te deixa de lado Achando inscrito, pô, sou da soldado Se é jogo de dinheiro, não palcança a pagar Na corrida, minha niga, sem tempo, vacila Se é pronto, prelimina, todos chupapila E quer dar pra mão, amados, indira Música ou fome, se gostou, dá pra homem Mano, obsidente, quem não tá cume Se eu pedir vivo, vou ter que assumir Na hora de fome, todos atos, eu tô fujo Posso pra mano Ronaldo Minha mano Fábio, minha mano Lopes Eu vou mentir, eu não sei que idade é que eles têm Mas eu vou dar a minha opinião Eles não parecem ter mais que 16 anos 15, 16, sequer 14, não sei Mas eles estão a parecer mais novos Parece impossível eles estarem a bifar com o PDS Pelo que eu vi dos vídeos PDS, Talaí, Deck de Srutis e o quebrava Eles são mais velhos, tipo Mais velhos, 18, o que é isso que eu tô a dizer Eles não iam bifar com mais novos Eu não sei, eu não sei como é que o game tá aí na toca Se tá assim tão grave Nem acho que deviam bifar de qualquer forma Porque o rapazes deviam só Dar as mãos e curtir Dar as mãos e curtir É isso, agora bifaram Mas já Digam-me sinceramente o que vocês acharam desse som nos comentários Eu vou dar uma nota de 7 Pessoalmente Seria um som que eu ouviria assim Uma, duas, três vezes Mas não agarrou muito a minha atenção, a energia, tão a ver Tipo, parece que eles estão mesmo à frente do mic assim a ler Mesmo o que eles puseram no móvel ou no caderno Mas não tão tipo, bum, bum As cenas que viram, olha Tomem isso que eu tô a dizer Se vocês virem esse vídeo aqui, esse react Tomem isso que eu tô a dizer como cenas pra Improvo, cenas pra vos ajudar no futuro, não sei Mas tipo, põem mais energia quando vocês estão a cantar Na minha opinião Agora façam o que vocês quiserem Não tô a dizer, não tô a dar a minha opinião Relax, man, relax Mas já, oh 7 barra 10 M-U-B-L-K-J-S-V-1 Eu vou sumir que eles são da Amadora, A35 Amadora, faz sentido E depois eles fizeram a cena do Talaíde E disseram um PDX Não sei, PDX Eu tô a sumir 7 barra 10 Vocês já sabem o que fazer Se curtiram do vídeo Like, subscrevam Rumo aos mil subscritores Mais uma vez, obrigado GAM! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri